E salve, salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu trago pra vocês uma formação que finalmente encaixou o meu jogo, tô gostando bastante dela. Pra mim tá sendo a formação ideal no UFC 25, tá muito meta e eu vou mostrar pra vocês em detalhes essa formação aqui, beleza, manos? Bom, antes de eu passar todo o conteúdo pra vocês, vou pedir aquele likezinho de sempre que faz muita diferença aqui no nosso canal. Inscrição pra gente bater os 130 mil inscritos e vambora! Coins para o UFC 25, eu sou Augusta Coins e eu liberei a pré-venda de Coins com bônus imperdíveis. Se você quer aproveitar a sua oportunidade e receber as Coins primeiro que todos, clica no primeiro link da descrição e entra em contato comigo agora. Vamos lá rapaziada, olha só, essa formação aqui, manos, eu tô usando ela na... vou mostrar pra vocês aqui, ó. Jogar, estamos no Rivals aqui, ó. E eu tô na terceira divisão com o foguinho pra chegar na segunda, tá? Tô jogando só à noite porque tô trazendo bastante conteúdo pro canal lá no meu Insta também, então tá puxado o negócio. Mas à noite eu tô jogando, tô metendo marcha nos games e a formação deu liga, tá? Eu acabei de montar esse time aqui, rapaziada, porque eu tava esperando, né, o conteúdo das 14 horas com o novo evento. O mercado mudou bastante, então teve boas oportunidades pra comprar os jogadores, metas, né? Inclusive lá no meu grupo de trade eu falei tudo isso, rapaziada, toda essa realidade do mercado, o que ia acontecer. Eu avisei a galera, passei cartas pro pessoal comprar. Durante o final de semana a gente vai ter muita carta pra comprar ainda, então quem quiser participar do nosso grupo de trade e entender como funciona o mercado, ganhar umas Coins pra montar um time fera, o link pra assinar o grupo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vejo vocês lá então, rapaziada. Mas, seguindo aqui com a nossa formação, olha só, vocês podem ver que é uma formação 5212. E hoje eu vou passar o código dela pra vocês, tá, rapaziada? Mas antes, mano, eu quero falar um pouquinho sobre ela, tá? Porque a gente tem algumas variações que a gente pode usar aqui nela, tá? Vou entrar aqui em gerenciamento do time, eu já vou passar o código logo de cara para os apressados, tá? Ali, rapaziada, tá? Aqui no cantinho o código, tá? Vocês podem copiar, mas eu acho que é importante vocês entenderem algumas coisas que eu vou falar. E não é só essa formação que eu vou passar, tá? Porque é importante ter variação da formação durante o jogo. Então tem outra formação que vocês vão usar se essa daqui não encaixar, tá? Mas ela tá muito forte. Então é a 5212, esquema personalizado. Estilo de armação é equilibrado e a abordagem defensiva tá em 50, tá? Nas funções dos atletas, rapaziada. O goleiro, eu tô usando o goleiro líbero, porque é a função do Ter Stegen. Mas vocês podem usar do goleiro de vocês, tá? Eu prefiro o goleiro líbero. Nos zagueiros, mano, eu tô usando o marcador nos três. Só que tem um detalhe, eles vão antecipar bastante. Mas por que eu tô usando o marcador e não... Aqui, ó. Por que eu tô usando o marcador, rapaziada, e não defesa? Eu tô usando o marcador aqui, mano, porque é o seguinte. Essa formação aqui, eu tô com a abordagem defensiva equilibrada. Então a minha linha defensiva já tá jogando mais embaixo. Então eu posso fazer com que os meus zagueiros antecipem que não vai ter tanto risco, porque eles já estão mais equados, tá? Então é o marcador nos três. Centralizado eu tenho um jogador que é mais primeiro volante, assim, né? Que no caso é o Tio Ameni. Os alas, os dois são alas atacantes, tá? Dos dois lados. Percebam que com a bola a formação fica bem ofensiva. Então é uma formação que... Pô, Rodrigão, formação com cinco zagueiros retranca. Não é retranca, mano. Isso porque se vocês forem ver, o time ataca com sete jogadores. Ataca com vários. Pô, o time vai ficar exposto aos contra-ataques? Não vai ficar exposto, porque a gente sempre vai ter três zagueiros lá atrás pra defender. Diferente do que se a gente jogar, tipo, com quatro, dois zagueiros e dois laterais, aí sim os laterais avançam, e aí sim fica dois zagueiros ficam muito expostos, mas com três que é de boa pra marcar, tá? Então o time ataca com muita gente. Então ela é boa porque defende com bastante gente, defende tipo assim, ó. Cinco zagueiros praticamente, né? Três zagueiros, dois laterais e mais dois meio-campistas. Então tem sete jogadores marcando o tempo inteiro e sete jogadores atacando. Então por isso que ela é bem legal. Bom, os laterais então são alas atacantes. Os dois volantes, armador e função ataque nos dois, tá? Tipo, se vocês acharem que ficou muito ofensivo, vocês podem colocar um jogador pra ficar com tensão e ficar na defesa. Tipo, ele vai ficar mais equado. Vocês podem ver o posicionamento do Garcia aqui agora, tá? Mas assim, manos, eu tô usando os dois com armador e ataque, tá? E eu tô gostando. O meu meia, rapaziada, ele é atacante sombra e ataque. É importante que ele tenha essa característica aqui porque... Ele chega muito no ataque, ele junto com os atacantes. É bom pra fazer até um pivô com o atacante, que às vezes o adversário tira o zagueiro da defesa pra marcar o teu atacante. E aí o meia infiltra, é bom pra dar lançamento, pra dar triângulo. Então é muito bom, tá? Os atacantes, galera, é um centroavante e o outro falso nove. Porque o falso nove, ele vem mais buscar jogo. E ele atrai também o zagueiro pra receber, pra fazer a marcação, como eu falei. Tira o zagueiro do adversário, da linha da defesa. E aí abre espaço, manos. E aí a gente consegue aproveitar pra fazer uma tabela rápida, pra fazer um lançamento, pra achar um triângulo. Então é bom que o falso nove dá essa opção de passe, beleza? Mas se vocês acharem que ele tá voltando muito, se quiserem usar centroavante, pode usar. Eu tô usando o falso nove porque o leão acho que fica muito bem com essa função aqui. E o Chuhan é centroavante, beleza, manos? Bom, essa formação aqui, ela dá a opção pra atacar pelo centro e pelos lados também, porque tem os alas, tá? Mas se vocês sentirem que não tá legal, que não tá encaixando aí a 5212, que tá o código aí pra vocês mais uma vez, tá? Vocês podem variar ela, tá, galera? Por uma 523, tá? Só que a 523, assim, ela é muito legal porque ela dá a opção pelos lados. Eu tô usando ela avançada aqui, ó, já, porque daí eu troco. Tipo, se não tá dando certo com a linha defensiva lá embaixo, eu já subo o time, boto avançado aqui, né? A função dos atletas tá aí, vocês podem ver, tá? É muito parecida. É importante que vocês coloquem para os pontas, eles cortarem pra dentro. Por quê? Ponta esquerda e ponta direita cortando pra dentro, eles liberam espaço no corredor pros laterais atacar. Então, tipo, é uma formação que a gente tem 3 jogadores na frente ali, né? Nenhum meia centralizado. A diferença é essa, que tem 2 pontas e não tem o meia centralizado, né? E tem um atacante central. Mas é muito parecida, sim, só que eu acho que ela dá mais opções pelos lados do campo, tá? Pra gente jogar. E é isso, rapaziada. Aqui, vocês podem ver que eu já coloco os zagueiros com defesa, tá? O militão deixei marcador porque é a função dele, né? Mas eu já boto defesa porque daí? Porque já é uma formação mais avançada. Então, se os zagueiros derem qualquer vacilo ali, já tomam bola nas costas porque estão muito longe do gol. Então, daí eu coloco defesa. Beleza? Aqui, mano, eu tenho que pausar, porque daí eu tiro o Garcia, que ele não encaixa naquela posição ali, e coloco o Coman. Aí fica bem bugadinho o time. E também, mano, vocês podem usar aqui, ó, tá aí a tática, tá? Tá aí o código, pra vocês copiar aí. Tá tudo na tela, mano. É só dar uma olhadinha que tá tudo na tela. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, outra formação que eu uso também, é importante essas variações. É a 4-1-2-1-2. Aí aqui, ó, o que que muda? Em vez de ter um zagueiro, ó, olha só, rapaziada. Em vez de ter um zagueiro, tá? É... A mais, a gente perde um zagueiro, ele vira volante. E nessa formação aqui, ó, os laterais, eu vou mostrar com a bola, eles não sobem. A diferença é essa. Os laterais não sobem, tá? Eles ficam na defesa. Os dois zagueiros, eles ficam também. Então, a gente vai atacar sempre com os dois atacantes, mais o meio e os dois MCs. Tipo, a gente vai atacar com cinco jogadores, e vai ter sempre cinco na contenção. Então, é uma formação um pouco mais equilibrada. Tipo assim, ela não vai chegar com tanta gente no ataque, mas o time não se expõe tanto, tá? E aí fica assim. Vou deixar o código pra vocês copiarem também. Ela é muito legal, mas é uma formação pra atacar só pelo centro do campo. Pelos lados, não tem jogo, porque os laterais, eles não avançam. Só se a gente puxar uma tabela ou mandar ele passar. Mas é legal que a gente não toma a bola nas costas, nas laterais. Certo, rapaziada? Testa, então, essas três táticas. Dá pra fazer essas variações. Principalmente na 4-1-2-1-2, tá? Claro, vocês vão ter que procurar os jogadores que encaixem nas funções. Mas é bem fácil, tá? É bem fácil de copiar isso daqui, porque tem vários jogadores que fazem a função de volante, de zagueira aí também. O Tio Maneu eu acho perfeito pra isso, né, rapaziada? Mas eu jogava com outro time, tá? Outro time. Tinha até o Vardion na zaga. Tinha o Tonalho no time também. E eu consegui encaixar fácil. Claro, tem que ter bastante coins. Pra esse time tem que ter bastante coins, né? Mas dá pra montar um time mais em conta e encaixar essas táticas aí. Mostrei todos os códigos pra vocês. Ah, eu acho que da 4-1-2-1-2 talvez não tenha mostrado, né? Deixa eu só mostrar rapidinho, então. Código da 4-1-2-1-2. Ele já tinha que aparecer na hora, né, rapaziada? Ali, ó. Tá ali o código da 4-1-2-1-2. Eu vou fazer o seguinte. Pra facilitar a vida de todo mundo, eu vou colocar os três códigos na descrição do vídeo. Código da 4-1-2-1-2, 5-2-1-2 e 5-2-3. Beleza, manos? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que são formações que vão ajudar muito vocês no jogo. E eu quero que vocês comentem, trazendo um feedback de qual formação vocês curtiram mais. Lembrando que eu tô iniciando o jogo sempre na formação 5-2-1-2, que foi a primeira que eu passei. Fechou, meus manos? Tamo junto, então. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu!